Vamos implementar a mudança. Não quer dizer que você tem que trocar fulano de lugar, que tem que mandar alguém embora, que tem que... Não. Tira essa cabeça de olhar para as pessoas e olha para o processo, tá? O que que do processo a gente pode mexer? Ou o que que do processo... Se, por exemplo, uma pessoa está tendo um comportamento inadequado, antes de olhar para a pessoa, olha para o processo, que parte do processo que talvez esteja induzindo aquele comportamento inadequado, tá? Provavelmente, às vezes, você consertando o processo, você conserta todo o resto. A gente tem uma pirâmide, né? Você primeiro muda processo, ferramenta, ambiente de trabalho e depois você parte para as pessoas. Exatamente. E tem muita gente que vai direto para a pessoa, né? Ou fica só ocupando o teclado. Pula tudo. Resolve o processo mandando a gente embora, é um absurdo. Não, não vai resolver, né? O processo vai continuar lá, o próximo, a pessoa que entrar vai cometer os mesmos problemas, porque o problema não era a pessoa. Então, toma muito cuidado com isso. Então, a transparência é fundamental. Não fica com medo de falar porque vai ter resistência. Não fala, abre, deixa transparente. Então, esse é o último ponto aqui para a questão da resistência, tá? Não vai ter resistência. Obrigado.